Ah, está escrito aqui o manco. Vamos passar aqui pela floresta. Pelo mangue. Pelo mangue. Aqui no Brasil dizem-me. Também digo porque eu já pertencei a este povo. Dizem-me mangue. Agora vamos só colocar os meus óculos. Colocar as minhas coisas. Eu não tenho isso. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Após filmar. Aqui vamos nós pessoal. Pela floresta. Aqui é a floresta do nordeste. Também é a Amazónia. Há muitos de vocês que vão pensar que isto é a Amazónia. Mas isto não é a Amazónia. Isto é o nordeste do Brasil. Aqui foi onde o Pedro Alves Caramal descobriu o Brasil. E se apaixonou por o Brasil. Uma viagem para aqui de Barco em 1500 demorava um ano. Agora demora cerca de sete horas. No avião. O que mais a dizer sobre este país? Não é nada. Aliás não é nada não. Tenho muito a contar sobre este país. Vocês vão-me próprio. Estar a filmar e estar a viver é totalmente diferente. Por que? Fiumar. Isto... Como é que vou explicar? Eu passo a uma fiumagem. Eu também vou à Eucopédia. Meto... Até no avião tem... Tem lá sítios para pôr. Nós vimos as praias. Isto não tem nada a ver. As pessoas pensam que... A praia de Cacavelos ou a do Algarve. É isto. Isto é totalmente diferente. Aqui não tem frio. Aqui é verão antes de todo. Água super quente. Água super quente. Esta água... A praia da Orla de Maceió. Da cidade da Metrópole. É capaz de estar uns 30... 32 graus. Esta é capaz de estar a 38... 40... 40 graus. Porque aqui é mais para o norte. Aqui é mais para o Equador. Ainda são uns quilómetros ali. Ainda são uns 30 quilómetros. Que é onde a gente vai viver. E hoje a praia está vazia. Porque só ao fim de semana há que tem muita gente aqui. Muita. Só ao fim de semana. Só como a praia é muito grande. Não... Cabem todos. Pessoal, aqui não existe praticamente como em Portugal. Uma praia. Não. Aqui... Nesta zona não há planão. Não sei se as três já vão ter planão. E agora? Planão é onde acaba. Agora vamos aqui a minha casa. Que graças a Deus já está quase pronta. Aqui... A pessoal aqui... Nesta zona... Eu nunca presenciei. Agora aqui... Eu sei que isto é o lugar ou das Terturugas. Ou dos Caranguejos. Os Caranguejos ainda não está na altura de eles virem cá por os outros. Mas... Os Caranguejos têm aqui... Nós vamos mostrar. E o... O nome da praia... É... Praia Paraíso. Isto aqui parece o paraíso. Realmente... O nome combinou. Agora vamos entrar aqui numa parte que é o Rio. Que é paraímos para casa. Aqui eu falo muito de outros países. Há muitos países bonitos. Sobre a França. Paris. Sobre a Angola. Sobre Santo Neves. Não... Esta zona aqui é... Sobre a Tailândia. Esta zona aqui é demais. Agora devem estar o quê? Uns 38 graus, não? Não. Uns 34. 34 para aí. Pessoal. O que eu estava a dizer. Esta zona para mim é mais bonita da toda. Porque é perto da Amazónia. E é... Onde a biodiversidade é mais rica. Por exemplo. Temos aqui uma mosca também de um dedo. Porque eles aqui são maiores. Este daqui é grande. Este... Este... Este é o caminho de casa. Este... Caminho lá da casa. Que graças a Deus. Mais duas semanas e está pronta. E as estocas. As estocas. As estocas dos caranguejos. É que alguém pensa que isto é para a cobra. As estocas dos caranguejos. Isto é para os caranguejos. Cujas... Os caranguejos estão uma picada numa cobra. A cobra... Olha ali. Olha ali. Já se escondeu. Já se escondeu. É. É. Eles fogem, não é? Não. Os caranguejos não fazem mal. Então se eles atacarem uma pessoa. Estão suscrito a levar uma pisada em uma cobra. Isto aqui é lindo demais. Olha para isto. Água está aqui. Está pesquinha. Uma particularidade. Está à sombra, não é? Esta água fria pessoal. Ao contrário do que as pessoas pensam. Limpinha esta água. Não é igual a água do oceano. Esta é rio. Esta é fria. É. Aqui está pesquinha. Também está à sombra, não é? Esta aqui está pelo menos uns 25, 23 graus. Não é o que as pessoas pensam. É. Quente é ali na praia. Porque aqui é água doce e... Tira os chinelos senão salpicas de todo. Olha já estás. Olha lá as tuas costas. E mandaste para mim. Olha lá. Vá lá a minha cabeça. Não. Só está a escola. Não está nada. Nos coisas não temos. Olha, mandaste para aqui. Para quantos cares a casa está mais lá. Já. Já a pessoa daqui... Já um coco furado. Já velho, não é? Já. E pronto. É assim. Antes de estar cá. Ah, já tinha realizado tudo. Mas a gente nunca sabe quando é que realiza tudo. Porque Deus tem um... Um propósito. Não é supremo. Não é supremo. Não é supremo. E tu achas que alguma vez pensei em fazer aqui uma casa aqui, a pé da praia, com piscina. Graças a Deus a minha piscina já está montada. Falta só os acabamentos. Um bom... Pronto. Uma casa. É a casa dos meus sonhos. Graças a Deus está quase prontinha. Faltam duas semanas. Aqui junto à praia. Foi um bom investimento que eu fiz. Graças a Deus. Tenho o meu apartamento lá na Jatiuca. Tenho aqui a minha casa quase pronta. Que eu depois vou fazer um vídeo que é mais o Pedro para ver. Para vocês verem. E pronto. Pedro, até já não é? Até já pessoal. Então vá, até já.